CEMITÉRIO Viam as pessoas serem enterradas lá? Viam E como é que acabou aquele cemitério? Agora não sei por que que acabou Porque fizeram um aqui Acabou um buço Fizeram um aqui e lá Lá era chão Enterravam no chão Não faziam os túmulos de cemétrio E nem E nem E nem murado era Não tinha muro não Era tudo aberto Tudo aberto E médico? A senhora estava falando De um médico que tinha aqui famoso Que era o pai dos buzianos Como era o nome dele? Doutora Ernesto Doutora Ernesto? É que morreu Morreu de desastre Ele era muito bom? É E era verdade que era teu amigo? Era meu amigo e tinha um amigo E tinha outro médico com ele Por nome Antônio Antônio Feliciano E eram dois médicos E ele morreu de desastre E ele era um bom médico? Morreu de que?